Deus te salve morador, filho de nosso senhor A receba santos reis, na sua casa chegou A sua casa chegou, com prazer e alegria Quem adora a Deus, menino, filho da Virgem Maria São José, Nossa Senhora, quando foi para Belém Foram registrar seu nome, quem ficou pra o nosso bem Cavaleiros são aqueles, que já vêm beirando o mar São os três reis do oriente, que Jesus veio adorar Criados por uma estrela, no lugar aonde está E o primeiro trouxe ouro, para seu trono orar O segundo trouxe incenso, para seu trono e censar E o terceiro trouxe mirra, para seu trono e mirra Voltarão em seus cavalos, todos com muita alegria Voltarão glorificando, foi nascida o rei Messias Bateu asa e cantou o galo, dizendo Cristo nasceu Cantam os anjos nas alturas, glória no céu se deu 25 de dezembro, meia noite deu sinal Deus menino foi nascido numa noite de Natal Quem quiser assistir o rei, já são tempos, já são horas E as festas já estão acabando, o santo rei já vai embora Santos rei já vai embora, para seu trono e Belém Despedindo os moradores até o ano que vem Hoje viva e é viva, viva o nome de Santos reis Vocês fiquem convidados, pra rezar no dia 6 Já vem a estrela maior, clareando o mundo inteiro Clareando os fulhões, no dia 6 de janeiro Deus lhe pague a tua esmola, se vos der aqui e agora Se der de boa vontade, achar a outra na glória Despedindo os fulhões, o santo rei já vai embora Fica em sua companhia, menino Jesus da glória Em Belém nasceu a flor, três ovelhas e um pastor Senhor os donos da casa, viva o nosso Redentor